A família da Dona Silvânia é uma das primeiras do setor Madre Germana. Na casa que eles foram levantando com os anos, moram ela, o marido e duas netas. Aqui já tem 20 e poucos anos nós moramos por aqui. Só que nós morávamos em Goiânia aqui e já tem tempo. Mas como nós pagávamos aluguel, aqui agora é nosso. O seu João, marido dela, já ralou muito nessa vida como pedreiro. De um tempo pra cá, teve que parar de trabalhar. Ele foi diagnosticado com câncer na próstata, mas está confiante no tratamento. Eu não posso trabalhar mais, agora eu estou tratando. E tem a guarda do câncer, tem um bico de papagaio, herme de disco, desvio na coluna. Ainda tem um, parece que o médico falou que é um cisco no rim, tem que operar pra tirar. Eles foram beneficiados pelo programa IPTU Social, da Prefeitura de Goiânia. O projeto foi lançado pelo prefeito Rogério Cruz, cumprindo uma promessa de campanha do ex-prefeito Maguito Vilela. De início, foram isentados imóveis de valor venal até 60 mil reais, onde vivem famílias de baixa renda. Quem tem o seu imóvel valor venal até 60 mil, não precisa preencher mais nada. O sistema já é automático, já passa a informação automática pra nós que a pessoa tem o direito de benefício. Aqueles que passam 60 mil, então precisa preencher esse formulário dentro do site da Prefeitura Municipal. A família do seu Antônio também foi contemplada. São seis pessoas na casa. Vai fluir bastante na financeira aqui, pro colégio, do menino, pro material escolar, essas coisas tudo. Então vai abençoar demais a nossa vida em tudo. A atenção às famílias de baixa renda deve ser uma das marcas da nova gestão. Eu acho que é isso que a Prefeitura busca, de fazer um contato mais próximo das pessoas necessitadas. Eu acho que esse é um dos primeiros passos. Daremos muitos, mas esse é um dos primeiros que me deixa muito feliz.